Seguinte, galera, vamos para o segundo podcast. Hoje vou cumprir uma promessa aí de campanha, entre aspas, né? Promessa do canal, que é falar um pouco a respeito do livro 1984. Um livro que... Cara, eu gostei muito desse livro, tá, cara? Então é um livro que eu recomendo para todo mundo ler. Porque, sabe, se existisse uma... Alguém que me perguntasse, fala aí um livro que todo mundo tem que ler. Eu responderia, 1984, com certeza. Beleza? Então vamos lá. Tá, olha, eu acabei de ver uma coisa na mente aqui agora, que alguém pode chegar e perguntar assim, Ah, mas e a Bíblia, tá ligado? Eu recomendo que todo mundo lê a Bíblia. Olha, não, eu não recomendo que todo mundo leia a Bíblia, tá? Porque senão, se a pessoa não souber ler a Bíblia, é meio embaçado, tá ligado? Um dia eu ensino vocês a lerem a Bíblia, tá? Então... Mas isso fica para uma próxima. No momento, vamos falar um pouco sobre 1984. E eu recomendo que todos leiam, porque é um livro que qualquer um pode ler. Qualquer um que saiba ler, né? Que tenha pelo menos aí um ensino fundamental. Consegue ler e entender o livro. Então, você não precisa de muitas... Muitas, como vamos dizer, conhecimentos extra-livro para poder compreender o que se passa ali naquele universo. É óbvio que se você tiver alguns conceitos mais travados na mente, você vai conseguir ter uma experiência melhor. Bom, seguinte, eu não faço... Eu não sou bom em fazer review de livro, análise de livro. E essa não é a minha intenção, tá? Porque se eu for fazer um review do livro, aqui, uma análise, eu vou contar o livro para vocês. E a intenção não é essa, tá? A minha intenção é que vocês leiam esse livro, porque eu acho muito legal, tá? É um livro de leitura fácil, como eu disse, né? Não tem nada ali de muito complicado. E as coisas mais complicadas, o próprio livro explica, que é os conceitos que são apresentados. Eles mesmos se explicam, então não tem muita dificuldade. Então, mais uma vez, leiam esse livro, cara. É muito bom. Eu recomendo realmente que vocês leiam ele. Vamos lá, então. Eu queria abordar por dois pontos que eu achei muito interessantes. O primeiro é um ponto da minha impressão do livro, quando eu estava lendo, principalmente mais do meio para o final do livro, que aconteceu um negócio que aí eu fiquei pensando realmente nesse ponto que eu vou falar para vocês, no primeiro ponto. E o segundo ponto é um link que eu faço do livro com a realidade. Que é quando eu falei no meu vídeo, né? Que esse livro não é um bom livro para você ler quando você está fazendo um detox da nossa realidade atual aqui no Brasil. Porque ele só vai te fazer linkar um monte de atitudes que o governo atual está tomando que vão te fazer pegar mais raiva ainda desse governo. Beleza? Então, esses dois pontos. O primeiro ponto, vamos lá. Quando eu estava lendo o livro, principalmente quando chega do meio para o final, né? Me dá uma impressão muito grande que o autor fez uma mistura entre o futurismo do marxismo, do Marx, que é você avaliar que quando o capitalismo chegasse no seu auge, ele iria migrar para o socialismo e depois do socialismo ele iria migrar para um comunismo, né? Que seria um anarquismo, quando seria o fim do Estado. Então, existiria esse caminho a ser seguido. Então, ele pega esse, entre aspas, futurismo do Marx e aplica ali um maquiavelismo em cima, essa teoria de Maquiavel. Que é para que o príncipe se mantenha no poder, ele tem que fazer todos os meios possíveis e necessários para se manter no poder. Apenas o poder gera poder, então... E as diversas nuances para se manter no poder. Só que tudo isso, levado às últimas potências, tá ligado? Tipo, levado ao extremo de tudo que já foi pensado, imaginário, na Terra. Então, eles levaram isso ao extremo mesmo, tá ligado? Então, você vai ver no livro... Não é spoiler por quê? É spoiler, tá, vou falar um spoiler aqui agora. Mas não é nada comprometedor. Aqui, o partido do livro, no caso, o partido que comanda a Oceania. E não só o partido que comanda a Oceania, como você vai ver mais para frente no livro. Todos os partidos são assim. Todos os três supercontinentes são assim. Que eles têm um plano de se manter para sempre no poder. E o plano é muito parecido, que é o mesmo. E eu achei também interessante, né, pegando esse ponto, que ele bate em todo mundo, cara. Que ele bate, assim, tipo, no capitalismo, no socialismo, no... Como é que eu posso dizer assim? No comunismo. Ele bate em todas as ideologias. E eu pago uma... Peraí, eu tô passando aqui num lugar mais complicado agora. Socorro. Calma aí, já vou, vou... Só, deixa eu passar essa parte aqui. Aí eu já volto a falar. Pra quem não sabe, eu tô indo embora. Aí eu tô... Agora tá tarde da noite. Eu estou indo pra casa, pedalando. Pronto. Vamos continuar. Então, é um livro que bate em todas as ideologias. Muita gente acha que ele bate só no... No socialismo, no comunismo. Fala, olha como seria o socialismo. Só que a pessoa ignora que ele bate também no capitalismo. Porque o capitalismo era uma bosta, se você não sabe. Na década lá de 50, ali, o capitalismo era uma bosta, tá ligado? Um dos motivos da Segunda Guerra Mundial acontecerem era porque o capitalismo era uma bosta. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial aconteceu. Um dos motivadores da Segunda Guerra Mundial foi a crise de 1929. Também o sentimento de revanchismo e blá blá blá. Mas a crise de 1929, a crise do capitalismo, foi um dos potenciais ali da Segunda Guerra Mundial. Então, o livro também dá uma cutucada nisso. Beleza. Vamos passar pro segundo ponto, então, né? Que eu já fico, a minha impressão é essa. Mas, se vocês forem ler o livro, assim, se vocês tiverem uma leitura ali de Maquiavel e um entendimento mínimo ali de Marx, vocês vão achar bem interessante também. Eu acho que vocês vão conseguir verem a mesma coisa que eu vi. Beleza? Mas vamos lá. Já disse que não é necessário isso, tá? Vocês vão ter uma experiência muito boa, mesmo que vocês não tenham essas leituras antes. Mas vamos lá, continuando. O segundo ponto é os links que dá pra se fazer com o nosso sistema atual. E, principalmente, o link com o meu canal, que eu tô falando agora, que é da alienação. E esse é o ponto central do partido. É sistematizar, racionalizar uma forma de alienar as pessoas de uma forma em que o cara nunca jamais poderia ter sido pensado, entendeu? Num sistema totalmente efetivo. E pra fazer esse sistema efetivo, eles usam de duas ferramentas que eu acho que são as mais importantes. Que é a nova língua, né? Eles tentam mudar o idioma do país, retirando palavras, retirando ambiguidades, eliminando conceitos, simplificando os discursos. Pra que as pessoas não tenham senso crítico. E isso é muito importante, cara. Eles combatem o senso crítico a todo momento. E uma das formas de combater o senso crítico é com a nova fala. Ou a nova língua, sei lá, de como você vai ler aí a sua tradução. E o segundo ponto, né, que também tá junto, é o duplo pensamento. Que esse é marcante, cara. Esse duplo pensamento, ele martela toda hora na tua mente. Pra você entender esse conceito. E ele é muito legal, porque aí você dá pra fazer um link perfeito com a nossa realidade. Por exemplo, você tem o Bolsonaro falando que me chama de corrupto, né? Me chama de corrupto, pô. E o cara que tem rachadinha, que tem nepotismo, que tem um monte de problemas aí com corrupção. E tá falando, ah, me chama de corrupto, tá ligado? Ele é corrupto, caramba. Tá ligado? E várias outras coisas, tá? Mas é muito legal. Essa do duplo pensamento. E aí você vai ver, tipo, aquele... Me lembra muito aquele... Aquele vídeo que eu sempre comento aqui no meu canal, que eu acho sensacional. Do canal lá do rapaz, eu esqueci o nome dele. Que ele mostra, né, um bolsominion discutindo. Aí toda hora que o cara fala uma coisa, ele fala assim, Ah, quem foi o retardado que falou isso aí? Aí o cara fala, ah, foi o Bolsonaro. Aí o cara, ah, se for o Bolsonaro, pode. Ah, o Bolsonaro mandou. Eu comei a sua namorada. Aí ele, ah, se o Bolsonaro mandou, então pode. Tá ligado? Tipo, é bem nesse nível de alienação que existe no livro, cara. E você lendo, você vê as ferramentas que eles foram usando durante a história, você vê que é perfeitamente capaz e você observando a nossa realidade hoje, você vê que, cara, não tá muito difícil fazer isso não, tá ligado? Se você tivesse um regime autoritário, dá pra se fazer isso perfeitamente hoje. Ah, principalmente por causa das tecnologias. Tem uma outra coisa marcante? São as teletelas, né, velho? Muito legal isso aí. E hoje em dia nós temos uma teletela no bolso, todo mundo tem, praticamente. Que são os smartphones aí que podem estar gravando você, pode estar gravando eu agora, nesse momento, transmitindo o meu áudio pra qualquer lugar aí, não importa. Só basta a vontade de fazer isso, que é perfeitamente possível realizar. Então essas são as minhas impressões do livro. Eu poderia ficar falando aqui um monte, cara, a respeito do desmonte, na educação, a mudança do passado. Ah, cara, verdade. Um dos conceitos do duplo pensamento é demonstrado nos nomes dos ministérios. Por exemplo, tem o Ministério da Verdade, em que o Wilson, que é o protagonista, trabalha. Esse Ministério da Verdade, ele trata de fabricar as mentiras. E como que ele fabrica as mentiras? Alterando o passado. É muito louco isso. Por exemplo, eu vou dar um spoiler aqui. Não vou dar um spoiler não, vou só falar uma situação hipotética. Vem lá escrito que a Oceania... Não, esse é spoiler, é verdade, acontece no livro. Tá, tipo a Oceania, que é o país do Wilson, né? Tá em guerra com a Lestasia, que é uma outra da superpotência. Aí, pra sempre, a Oceania sempre teve em guerra com a Lestasia. Aí, de repente, muda pra Eurásia. Aí ele tem que alterar todo o passado, falando que a Oceania sempre teve em guerra com a Eurásia. E eles alteram todos os documentos, cara, todos. Pra mostrar, documentalmente, que ele sempre esteve em guerra com aquele partido. Com aquele superbloco, desculpa. E isso, cara, tá, blinca muito com o que tá acontecendo hoje, por exemplo, no caso do INPE. Os caras querendo manipular ali os dados. O Bolsonaro negando lá o desaparecimento lá do pai do rapaz. Querendo mudar a história. Trocando as pessoas responsáveis pelo... Como é que chama lá o negócio? Ah, é a Comissão da Verdade. Mudando agora o diretor do INPE. Mudando um monte de coisas aí, né? Esse próprio negacionismo, falando que não foi ditadura, né? Você tem aí o Brasil para Lerdos, mudando a história do Brasil. Então isso é muito, cara, é Ministério da Verdade, tá ligado? E isso casa muito com o livro. Não só ele, né? Tem o Ministério do Amor, que faz a tortura. O Ministério da Pujância, né? Ele falou, mano, todos os ministérios, eles têm um nome, só que eles fazem o contrário do que o nome dele diz. Que é para marpelar na cabeça das pessoas o duplo pensamento. E é muito legal. Bom, galera, eu falei do livro aí, espero que vocês tenham gostado. Ah, eu recomendo que vocês venham. Eu vou deixar aí em PDF, para vocês lerem. O link, né, para você baixar o PDF. Caso vocês queiram comprar em físico aí, procura. Eu não vou deixar, porque eu não estou a fim de fazer propaganda para ninguém. Mas beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado, como eu disse. Até a próxima aí. Se Deus quiser, estarei de volta.